Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal eu estou aqui novamente no servidor de MTA Battlefield pessoal e eu estou cheio de novidades para vocês. Olha só, tem vários patriarcas aqui ao meu redor. Está aqui o PA Sérgio e correram na frente um outro PA. O clube dos patriarcas aqui, o exército dos patriarcas está representando. Tudo porque eu avisei na fanpage um pouquinho antes que eu vim gravar aqui. Tem muita gente mesmo no chat. Vou começar então mandando salve ali para o Nesquik, para o Nego Drama, para o Sérgio e quem mais está pedindo ali? O Manaus? Está meio difícil de ler porque essa tag russa tem uma cor meio estranha. Manaus, beleza. Salve para o Manaus também. Outro para o Storm e outro para o Maverick. Bom pessoal, eu tenho muitas novidades para vocês. Olha só essa arma que eu estou usando aqui. Uma Desert Eagle Mod. Olha que foda. Ela tem 14 munições no paint e ela atira muito rápido. Além dessa arma que eu estou usando aqui também de nova, eu tenho essa VAL. Olha só. Os tiros aqui vão muito rápido. Isso porque eu consegui falar com o dono do server. Ele se chama... Agora não sei o nome do cara. É um nome russo bem estranho. Mas ele me cedeu um prêmio. Para mim está podendo construir aí, criar a squad patriarcal pessoal. Isso mesmo. A gente conseguiu. Conseguimos agora oficializar a nossa squad, o Exército dos Patriarcas. Eu vou estar criando ele juntinho de vocês agora, certo? Se eu sair daqui porque o Sérgio virou o nosso carro. Vou ficar aqui para o cantão. Ó, mandar outro salve então aí para o Átila Coelho. PA Hitman. Bah, velho. Tem muita gente entrando no server. E olha o que eu estou gravando nessa sexta-feira. Às 11 e pouca da noite, hein? Tem muita gente mesmo. Está louco. Vamos criar aqui a squad F1. Bom, aqui está o painelzinho Create, Squad Name e Squad Password. Vamos criar então aqui, ó. PA Army. Patriarcas Army. Password. Eu não sei se tem que divulgar o password, tá? Então vou colocar uma senha aqui. Qualquer. Se depois eu preciso daí, eu divulgo. Hum, só cabe quatro pessoas. Fala sério, velho. Ah, não acredito nisso. Como é que a gente faz agora para poder convidar as pessoas para a nossa squad? Aí é que está, né? Aqui é o painel para ver os melhoramentos, né? Que a gente pode melhorar os gráficos. Mas como é que eu convido pessoas para a squad? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se alguém no chat sabe o comando, mano. Porque eu não sei. Se tem que clicar F1 também. Vamos ver aqui, ó. Clique em F1. Será que aparece um painel também para quem não tem o VIP para poder entrar em alguma squad? Precisa da senha daí? Esse que é o problema. Mas não, mano. Só quatro slots é muito pouco, cara. Tem que dar para mais. Aham. Ah, para isso que era a senha. Olha, um monte de gente já entrou no squad, ó. Que foda, mano. Ih, já está full squad, velho. Ah, não acredito, mano. Ah, vou ter que falar com o Russo. Vou ter que falar com o Dono do Sérgio para ele poder aumentar aí a capacidade. Vou ter que falar com o Dono do Sérgio para ele poder aumentar. Porque, não, isso é muito pouco, né, pô. Não dá. Ah, e é só. Parece o... Haha, que foda. Parece o... Eles em verde, ó. No meu radar. Que nem no BF original, cara. Que foda. Eita, né. Tirei inimigo, ó. Caceta, hein. Ah, nível 5, porra. Dale, upamos e matamos o tiozão. E dá para nascer nos membros, ó. Olha só. Haha, que foda, velho. Dá para nascer nos membros da squad, velho. Que foda, meu Deus do céu. Vamos capturar aqui. Vamos pedir para o pessoal colocar a tag PA na frente. Isso daí, pessoal. Coloquem a tag, assim como eu escrevi no chat, tá. Para mim saber que vocês também são patriarcas. Eu vou conversar depois de terminar esse vídeo aqui com o dono do server, tá. E vou pedir para ele aumentar o número de slots. Porque 4 é muito pouco, pessoal. Ó, o Sérgio conseguiu entrar na squad, eu não sei como. Vai ver, deu um bug. Pronto. Foi um inimigo já. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos curar aqui o pessoal, ó. Negócio aqui é trabalho em equipe, tá ligado? Eu e os patriarcas trabalho em equipe, mano. Haha. Que foda, velho. Vamos lá, vamos prosseguir em frente aqui. Vocês estão vendo, né, pessoal, que eu estou nem me deixando levar eu pelos inimigos. Eita. Aê, valeu, manos. Salvaram a gente, velho. Eu estou só, né, querendo conversar com vocês aqui e me antenar com vocês agora. Não estou me preocupando com o objetivo nem com os inimigos. Vamos lá, vamos tentar entrar aqui agora. O pessoal está dominando tudo, velho. Isso que é bonito. Eita. Ai, esse tanque consumiu com nós, hein. Puta que pariu, que tanque desgraçado. Vamos nascer na... Aqui. Não, na planta aqui, na planta. Isso aí. Bora lá. Que foda, mano. Sério, não, tem que pedir para aquele cara aumentar os slots. Porque, porra, vai ser muito louco. Imagina eu colocar uns 100 slots, velho. Só de patriarca no cérebro vai ser muito foda. Meu Deus do céu. Cacete. Eu estou me sentindo muito realizado, velho. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Sério, vocês me fazem feliz todos os dias. Vocês são a razão de tudo, velho. Eita, quase morri aqui, ó. Tem mais alguém atrás? Não, ele é um patriarca defendendo aí. O Pratias. Bora para frente, então. Como eu estava dizendo, pessoal, vocês... Vocês me fazem feliz sempre, tá ligado? Todos os dias eu posto vídeo porque eu sei que vai ter alguém para assistir. Eu sei que vai ter algum patriarca que vai acompanhar. Eu sei que vai ter muita gente para acompanhar. Falando, é verdade. Toma! Pronto. Então, eu sou eternamente grato a cada um de vocês que fazem um canal seu e que o canal é. Só aí, ó. Dominamos aqui o lixo e dominamos o território também, velho. Cacete. Que a arma lá que o cara está usando faz muito barulho, né, pessoal? Eu acho que você nem conseguiu ouvir direito o que eu estava falando. Então, como eu estava dizendo, eu sou muito grato a cada um de vocês, tá? Que assistem o canal. Eu fico muito feliz de, tipo, postar um vídeo no canal e sempre ver que tem gente que está assistindo, que tem um patriarca que está lá em cima, toda hora no YouTube, só esperando eu postar um vídeo para comentar, para deixar aquele like, deixar aquela avaliação foda. Então, muito obrigado a cada um de vocês, tá? Vocês são foda. Vocês são a minha segunda família, a família patriarcal. E esse é o nosso legado, porra. Então, vamos para cima desses caras agora. Vamos meter chumbo, cara. Vamos meter chumbo desses caras aí. Que a gente tem que representar a nossa família. Toma, velho. Eita, tinha um atrás. Puta que pariu, eu não vi que tinha um atrás. Caceta, velho. Vamos nascer aqui de novo só para matar esses caras aí. Ó, tem outro cara pedindo salve ali. Que eu não consegui ver o nick. Puta merda. Ó, vamos mandar então para o Bennett. Que eu consegui ver o nick dele. Então, salve para o Bennett. E aquele lá que pediu salve também é o GNG ou o GMG. Alguma coisa do gênero. Então, salve para ti também, mano. Vamos lá. Onde é que está esse cara que está matando nós? Ali, ó. Está ali o tiozão, ó. Pensa que eu não te vi, né? Pai esse para nós aí. Esse cara está vindo para cima, hein. Esse cara está vindo para cima mesmo agora, pessoal. Eita, matei e morri. Deixa eu mostrar então aqui as outras armas que eu também ganhei com esse Premium. O Premium, pessoal, ele dá para você usar Desert Eagle. A Val, né? Que eu estava usando ali. Que é essa arma aqui. Ele dá também a... Usa as 12. Que é essa daqui, ó. Espaço, se não me engano. Que se chama. Vamos testar elas juntas aqui agora. Vamos nascer perto do Ghost. Que é um membro aí da squad. De repente se eu vou comover. Eita, tem sniper em mim já, hein. Caceta. Ó o Pass. Estou vendo o Pass. Ah, não. Mas é o... É o brother ali. É a Usa as 12 no meio dessa arma. Ela é uma 12 automática muito louca, velho. Vamos dominar lá um território. Eu estou meio aéreo, tá ligado? Não sei nem o que eu estou fazendo. Só estou me importando com o que eu estou falando. Ah, não conseguiu subir. Deixa eu flanquear esse cara aqui. Não, não é subiu e subiu. Quase, cara. Que tu me prejudicou, hein. Quase que eu morri. Caceta. Eita, nem morri pro cara. Caceta, hein. Matei o Bannage. O Bannage me matou. Ih, o Sérgio não conseguiu me ressuscitar ali. Caceta, velho. Tem ninguém aqui dentro? O inimigo não. Tem ninguém. Tipo, eu gostei bastante dessas armas libres, tá ligado? Gostei bastante dessas armas premiums aí. Só que elas não são assim tão rápidas. Na verdade elas são bem rápidas. Só que o ruim é que tipo... Como eu posso dizer? Elas vão muito rápido. Ah, não tem como ter uma precisão muito boa. Tem que tirar mais no susto mesmo. Ah, matei o cara, mas... Ele me matou também. O negócio tem que ser mais no susto, tá ligado? Vamos nascer aqui no Sérgio, então. Ah, ele tá morto. Agora que apareceu ali em cima aqui ele tá morto. Vamos no Voodoo, então. Ih, também tá morto? Ah, não. Ele tá num carro. Beleza. Vamos no Ghost. O Ghost tá sempre vivão aí, né? Sempre disposto pra gente nascer nele. Já mataram o cara. Porra, Tchê! Os caras tão em cima de mim, hein? Caceta, não posso nem me movimentar direito. Pera aí, deixa eu pegar a arma que eu tô acostumado a jogar. Que é essa metralhinha aqui. É a metralhinha do milagre. Ó, outro salve aí. Pro Gabriel. Outro patriarca, mano. Vamos de novo no Ghost aqui, ó. Ih, tem um tanque ali atrás. Puta merda. Só com eles mesmo pra treinar com esse tanque aí. Porque eu não tô de engenheiro. Eita, morreu o Sérgio aqui. Pera aí. Ah! Puta merda. O tanque me atropelou. Mas eu consegui fazer com que o Sérgio voltasse à vida. Não sei. Mas tem muito patriarca entrando no server, cara. Que foda. E isso que eu disse que eu tô gravando de noite, né, véi? Se fosse de dia, então, devia... Ia lotar, véi. Ia lotar de patriarca no server. Já tá lotando. Imagina de dia, então. Ia ter muita gente. Caceta. Tem tanque inimigo aqui? Puta merda, cara. Esses tanques aí tão fudendo com nós. Mas, pera aí. Deixa eu nascer lá na base que tem que mostrar a outra vantagem de ser prêmio também, mano. E essa eu tenho que mostrar que é usar esse avião do caralho, véi. Vamos pegar esse avião. Então, tô aí. As vantagens do prêmio, tá, pessoal? São essas. As armas que eu falei. Double XP, tá? Tem double XP. Pode cessar esse avião aqui. Pode criar uma squad. Eu vou deixar aí na descrição o PayPal do dono do server. Aí vocês têm que enviar pra lá uma certa quantia em dinheiro pra poder virar premium, tá? Vou deixar também o preço em euros na descrição do vídeo pra quem se interessar, tá? E é isso daí, então. Vamos bombardear esses caras, véi. Pera aí. Aqui, ó. Vamos mandar uma bombinha aqui bem bonitinha, ó. Ui, vai pegar no helicóptero? Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Uh, não pegou, acho. Puta merda, não pegou em ninguém, véi. Vamos voltar agora porque esse avião é bem louco, mano. Esse avião é muito foda, muito forte. Eu tenho que acertar em alguém pra vocês verem o estrago que essa porra faz, véi. Vamos descer aqui, então, bem devagarinho. Eita, aqui tem esse negócio que vai me atrapalhar ainda. Vamos ir pra essas áreas aqui que talvez tenha mais gente. Ali é onde os caras dão spawn, ó. Vamos bombardear ali. Bem aqui. Eita. Isso aí, mano. Não deu muito certo, mas os pilotos vão ver como é que é que funciona esse avião, né? Bom, foi um cara aí. Infelizmente, ele era patriarca, mas fazer o quê, né, mano? Tá em time contrário, a gente tem que jogar contra, infelizmente. Dropar aqui o nosso kitzinho. Vamos dominar aqui esse território. Se aparecer alguém aí, a gente leva. Passou um avião aqui, mas esse avião era amigo. Bora lá, vamos levar. Agora tem que me focar no objetivo, que é matar pessoas. Então, vamos continuar matando aí. E olha só minha XP, cara. Só agora eu já consegui 6.550. Só nessa partida, nesse meio tempo aqui. Esse dobo XP é muito bom, mano. Eita. Não, 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 não! Não treinaria! Ui, quase que me matou ainda, hein? Ai, ai. É, e vamos par, então, muito mais rápido com esse premium, né, mano? Uma outra vantagem boa também dele é isso. Cadê o tiozinho? Ai, essa e foi. Certeza que vai aparecer aqui. Lá, ó. Ui, tomei tiro! Nem sei de onde é que veio essa porra de tiro. Ai, ai. Peraí, vamos de novo na plant aqui, ó. E esse vai ser nosso último respawn. Foi, então, piá, nego drama. Ai, foi mal, nego drama. Mas, né, tem que... Tem que ser assim o negócio. Vamos ver quanto tá meu KD, que eu nem olhei isso. 20 barra 11. Beleza, cara. No próximo vídeo, o pessoal vai me entender mais com o skill, tá? com as pessoas. Porque nesse vídeo aqui, eu acabei mais me entendendo em dar notícia pra vocês, né, as novidades. E daí eu acabei meio que me desleixando quanto ao KD e quanto às pessoas. Ai, merda. Desequipei sem querer a arma. Bom, pessoal, então acho que é isso daí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar esse vídeo, tá? Patriarcas, deixem aquele like maroto. E o favorito também. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, façam parte da família dos Patriarcas. Não se esqueçam de pôr a tag PA na frente do Nick em qualquer server que você jogar, tá? Não importando se for só aqui no TheMitaBattlefield. Pode ser lá no CDMTDZ qualquer que você jogue, hein? Vou então encerrar esse vídeo também mandando um salve pro PA Gabriel que acabou de entrar aí e o Atila Coelho também, tá? Valeu, falou! Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!